Lá, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, ya, lá, lá Lá, ya, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, lá, lá Lá, ya, lá, ya Sua mãe me ligou Contando uma história Que a chuva levou todo o equipamento Só deixou As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer O que é que vai ser? O que é que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vir no aeroporto No seu rosto o descosto x O que é que vai ser? Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência, assim, se é o tempo Vou descobrir O que você quer ver se eleva com as roupas? Oh, coca olhe now O que é isso? Mas eu não vou fazer Como a gente vai me falar O que é o que é o que é? No seu rosto um desgosto cheio Não vou me precipitar Assim seu, assim seu tempo No meu coração No meu coração O que é isso? Música Tomei, te amo. Tchau. Atenção Música Vamos lá. 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 O que é o que é o que é o que é? Fim de O que é isso? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí